Eu sou o Alexandre, junto com as minhas componentes Joyce, Maria Aparecida de Oliveira, Sueli e Flávia Estamos aqui para apresentar o curso do tema Bioma Caatinga Na qual nós vamos relatar as seguintes questões O conceito, como é formada e como ocorre a transferência de energia no ecossistema Bom, de acordo com o tema Bioma Caatinga, estamos diante de um exemplo que é o Pedmandacaru Ele é um dos principais representantes da Caatinga E ele é muito resistente à seca Ele armazena muita água durante um bom período de tempo Por conta da seca, hoje ele está sendo muito atacado pelos agricultores Para servir de alimentação para o seu rebanho, para o seu gado A Caatinga é o bioma brasileiro que ocupa cerca de 844 mil quilômetros quadrados Equivalente a 11% do território do país A Caatinga é muito rica em biodiversidade Tanto vegetal quanto animal, sobretudo de insetos É por isso que no sul do Piauí, por exemplo, é muito favorável à criação de abelhas O clima semiárido caracteriza a paisagem de uma vegetação sem folhas E os trancos de árvores esbranquiçados e secos O bioma Caatinga é uma vegetação formada basicamente por plantas xeróflas Ou seja, adaptada às condições de aridez Na qual pode-se destacar as principais vegetações como O cacto, o mandacaru, a palma, o juazeiro e a arueira O fluxo de energia começa pelo sol A energia solar captada e transformada pelos produtores É devolvida ao meio na forma de energia térmica Pelos próprios produtores, consumidores e decompositores Trata-se de um fluxo transversional Para fazer um trabalho sobre a Caatinga Queremos saber a opinião de Sivaldo sobre este bioma Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre este bioma É que com a senca que já vem há muitos anos Aqui no sertão E não só no sertão, mas praticamente a nível de mundo A gente vê que a Caatinga está desbotando, está mudando de cor A seca vem prejudicando por um lado E também o homem vem prejudicando por outro Que é o grande desmatamento que vem acontecendo E eu faço aqui até um apelo, um pedido Em nome de vocês que vem fazendo este trabalho Aqui para apresentar depois Que o ser humano olhe bem para a natureza Cuide da natureza Preserve mais Em vez de desmatar Vamos se unir e fazer reflorestamento Então é isso que eu tenho para dizer O sertanejo é sofrido com a seca no sertão E os animais também sofrem Sem ter água e sem ração E a Caatinga ameaçada Pela tal da desmatação E a Caatinga ameaçada Música Música Música